Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como assinar Netflix utilizando um cartão pré-pago de assinatura. Esses cartões são encontrados facilmente na maioria dos supermercados e lojas. E essa é a melhor forma de assinar Netflix sem utilizar um cartão de crédito. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Para fazer essa assinatura eu vou utilizar o aplicativo da Netflix no celular. Você que está no computador também pode acompanhar o passo a passo desse tutorial. Então vamos lá, no primeiro passo eu vou baixar e instalar o Netflix na loja de aplicativos do meu telefone. Na página inicial do aplicativo Netflix eu vou selecionar a opção Vamos Lá. Nessa etapa vai ser criada uma conta na Netflix. Aqui eu vou selecionar Continuar. Nessa etapa você vai digitar o seu e-mail e criar uma senha. Feito isso, selecione Continuar. Nessa etapa vamos selecionar o plano de assinatura. Aqui vamos selecionar Veja Nossos Planos. A Netflix possui 3 planos de assinatura. O plano básico custa R$ 25,90 por mês. A resolução desse plano é de 480p. O plano padrão custa R$ 39,90 por mês. A resolução desse plano é a Full HD. O último plano é o plano prêmio que custa R$ 55,90 por mês. A resolução desse plano é a 4K com HDR. Nessa página você vai selecionar o seu plano de assinatura e vai selecionar Continuar. Nessa página vamos selecionar a forma de pagamento. Aqui vamos selecionar a opção Código do cartão pré-pago. Na próxima etapa você vai raspar o verso do seu cartão de assinatura até ser revelado o código de ativação. Com o código de ativação em mãos você vai digitá-lo nessa guia. Assim que você digitar o código você vai selecionar Resgatar código do cartão pré-pago. Nessa página eu vou selecionar a opção Pular. Pronto o cartão pré-pago de R$ 50 foi ativado. Nessa página eu vou selecionar a opção Continuar. Nessa etapa a Netflix vai solicitar o número do seu telefone para ser utilizado em caso de recuperação de senha. Aqui fica o seu critério após fazer isso selecione Continuar. Aqui nessa página você vai selecionar os aparelhos onde você vai assistir a Netflix. Feito isso selecione Continuar. Aqui nessa página você vai criar o seu perfil. Digitado o seu nome selecione Continuar. Nessa etapa você vai selecionar os idiomas da sua preferência. Após selecionar clique em cima de Continuar. Nessa página você vai escolher 3 títulos e selecionar Continuar. E pronto a assinatura Netflix foi realizada utilizando o cartão pré-pago de assinatura. A partir de agora você pode utilizar essa conta em outros dispositivos que possuem Netflix como a sua televisão. Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal.